Estamos então no centro da cidade de Braga para acompanhar uma iniciativa que ocorre até domingo, ver fundo, que faça por uma experiência gastronómica em vários pontos aqui da cidade. E ninguém melhor aqui que o Rui, da Associação Empresarial de Braga, para explicar então que iniciativa é esta, Rui? Diria que esta é a iniciativa mais bem-sucedida que a Associação Empresarial de Braga promove já há alguns anos. E no fundo o que pretende é juntar aquilo que tudo de bom existe, que é amigos com fins de tarde, como vinhos e petiscos. E portanto, o que é que nós fazemos durante um mês, a terminar no próximo dia 8, no próximo domingo, nós temos um conjunto de estabelecimentos aderentes, ao todo são 40, que propõem um menu de degustação composto por um copo de vinho verde, sempre vinho verde, e um petisco que seja uma especialidade da casa. E o preço promocional é de 4 euros, que é verdadeiramente um preço incrível, porque por norma só o copo de vinho custa os 4 euros. O que é que temos notado? Uma visão absolutamente extraordinária por parte das pessoas. E nós temos também aqui prémios, não é? Para quem completar primeiro os 40 locais, como é que isso funciona? Como é que tem funcionado até agora? 40 locais era demasiado. O desafio que fizemos foi ao que nós apelidámos de verde coolers, que a iniciativa já vai para a décima edição, portanto já tem uma comunidade de fãs muito grande, portanto fizemos o desafio para que fossem à descoberta de pelo menos 9 sítios. E portanto, aqui no roteiro que está a ser distribuído pela cidade, tem aqui um espaço onde depois de cada experiência, se coloca um carimbo de cada um dos estabelecimentos diferentes, tem que ser de estabelecimentos diferentes, e portanto depois de 9 as pessoas ganham uma garrafa de vinho, que é uma gentileza da adega cooperativa Ponte da Barca. E nós, até há bocadinho, antes de virmos gravar esta peça, já tinham sido 150 as pessoas que tinham ido, no fundo, resgatar este prémio. Ponte nosso, temos a maioria das pessoas que vão resgatar este prémio são de nacionalidade estrangeira. E porquê? Boa pergunta. É, não é? Será que procuram mais este tipo, ou têm mais curiosidade em descobrir aqui os petiscos da nossa cidade? Eu acho que sim, que provavelmente os estrangeiros veem isso mais como, de facto, um roteiro gastronómico. Muitas das vezes, até pelo período curto de tempo que possam cá estar na cidade, tentam ir logo à descoberta em dois, três dias, ao máximo número de sítios que conseguem. E depois o preço é verdadeiramente convidativo e então para quem tem a poder de compra é verdadeiramente excepcional. E o que nós notamos é que muitas pessoas utilizam este roteiro para substituir uma refeição. Ou seja, vão a dois, três, quatro sítios, em vez de ir a um almoço ou a um jantar formal. Portanto, rapidamente conseguem juntar os nove carimbos e, como eu dizia... E vão resgatar o prémio, que é um prémio, tem o valor simbólico, mas as pessoas já é um bocadinho mais com aquele sentimento de conseguir. E é extraordinário que já tivemos imensos brasileiros, naturalmente, espanhóis, italianos, franceses, ingleses, americanos... Qual o feedback que eles dão? O feedback é o maior. As pessoas ficam verdadeiramente incrédulas com a promoção. Porque, na verdade, não existe praticamente nem lado nenhum do mundo. E, portanto, felicitam pela iniciativa e felicitam também muito pela relação qualidade-preço que conseguem encontrar nos estabelecimentos aderentes. Porque, de facto, os empresários esmeraram-se e colocam doses generosas, como a que provavelmente vamos experimentar a seguir. E bons vinhos verdes. E, portanto, colocar isto, isto também é um sinal de empenho por parte dos empresários, que assumem esta iniciativa... Como é que reagem a esta iniciativa, a todos os anos? A reagem da melhor forma possível. Aliás, esta é uma iniciativa que é ansiada, quer pelos consumidores, mas também pelos empresários. E aquilo que nós comentamos é que até os produtores de vinho têm muito interesse nesta iniciativa e começam a contactar, uns meses antes, os estabelecimentos aderentes, a propor aos restaurantes que ponham o vinho deles em degustação. É uma forma de se dar a conhecer produtos, é uma forma, sobretudo, também, para os estabelecimentos de se darem a conhecer. Porque Traga é uma cidade muito dinâmica, estão sempre a abrir novos espaços. E aquilo que nós conseguimos é, com esta iniciativa, dar a conhecer espaços que estão aí, mas, a maior parte das vezes, nós, ao circular pela cidade, não damos por eles. Porque vamos distraídos, vamos na nossa vida. E, através destas iniciativas, consegue-se aquilo que, para nós, é fundamental. É levar o cliente a entrar, passar aquela barreira, entrar a primeira vez, depois já depende deles, de conseguir conquistar, serem simpáticos, acolhedores e conseguirem mostrar aquilo que é a sua arte. E a verdade é que conseguimos, eu ia dizer isso, conseguimos converter muitos clientes verde-cool em clientes do ano. E, portanto, isso é o melhor resultado possível que podíamos ter para a iniciativa. E o que é que estamos aqui hoje? Bem, eu não sou um especialista em todos os petiscos, mas eu escolhi este porque eu sou fã de ovos Benedict, e, portanto, este Espaço Mese propõe ovos Benedict, e, no fundo, serve em pão brioche, temos o ovo escalfado, e temos aqui também, eu presumo que seja, uma carne qualquer, talvez um bacon, e depois umas ervas, e o molho. E, portanto, tem um ótimo aspecto, e, à hora que nós vamos tomar, eu julgo que é o petisco adequado. E fica aqui, então, o convite para até domingo, as pessoas voltarem cá e conhecerem estas aqui. Fica o desafio para que venham aqui, ou aos outros 39 espaços, porque todos são verdadeiramente incríveis. A gente dá uma perfeita monta de tempo para os carimbos, aliás, a primeira pessoa a resgatar o prémio não demorou sequer uma semana a fazer todos os nove carimbos, com a particularidade de ser um cidadão de nacionalidade russa. O tempo está bom, e, portanto, temos espaços incríveis, com as planadas também muito agradáveis. Temos o feriado, temos o feriado, e, portanto, com esta garantia de bom tempo, aquilo que nós propomos é que as pessoas combinem com os seus grupos de amigos e, pá, à descoberta destes maravilhosos sabores que o Minho tem para oferecer.